Fala pessoal, sextou, sextou, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. É meses, eu acho que vai ser a notícia, o poderoso chefão e os seus assessores, né? Que tem toda essa maracuta e agora ele tá querendo reverar o jogo, virar a mesa e falar que os culpados são quem liberou a notícia e não quem cometeu o crime. É, o Brasil precisa ser estudado, hein? Mas a gente acredita, a gente tem fé que vamos ver ainda alguma coisa boa acontecer nesse país. E é pra que alguma coisa boa aconteça, Pacheco, Pacheco, acorda Pacheco, que sua batata também já já ela começa a fritar e não assar, hein? E eu acho que o povo vai acordar, vai ter alguém aí que vai puxar essa carruagem toda. Em algum momento a gente vai ter alguém que vai puxar o povo e as ruas vai começar a falar. A gente volta a falar sobre o vazamento das mensagens particulares dos ex-assessores do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ontem, o perito criminal Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes no TSE, depois a Polícia Federal. Ele negou ter vazado as mensagens que implicam o ministro do Supremo. Disse que tomou conhecimento de que o seu celular, apreendido no ano passado, seria levado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF. Na ocasião, o ex-chefe do setor de combate à desinformação do TSE estava sendo preso pelo crime de violência doméstica. A PF, o perito afirmou que recebeu o aparelho seis dias depois, deslacrado e corrompido. Afirmou também que jogou fora o telefone. O advogado de Talhaferro detalhou como ocorreu a apreensão do aparelho. Foi entregue em perfeitas condições, não acompanhou a sua lacração, tampouco quando foi devolvido a sua deslacração. E, posteriormente, quando foi testar o telefone que foi apreendido, verificar se estava funcionando normalmente ou não, viu que não estava funcionando. Ele tinha algumas travas, a bateria não carregava de forma como era no primeiro momento, o que fez com que ele quebrasse, destruísse os telefones e se desfizesse. Até a nota de aquisição do telefone novo e descartou num lixo reciclável. A defesa de Talhaferro disse também que vai pedir ao ministro Alexandre de Moraes uma acariação entre o ex-cunhado responsável por entregar o celular à Polícia Civil e o delegado que aprendeu o aparelho para confrontar as versões sobre a partir de onde as mensagens vazaram. Segundo a CNN Brasil, agora a Polícia Federal deve intimar delegados da Polícia Civil a depor. A avaliação é de que ainda não é possível descartar que o vazamento das mensagens tenha partido de dentro da própria Polícia Civil de São Paulo, que ficou com a custódia do celular de Talhaferro por seis dias. Bom, Branca Nunes, deixa eu liberá-la aqui, até emendei o primeiro assunto da noite. Agora sim, deixa eu dar uma boa noite aqui para Alexandre Garcia nesta sexta-feira conosco. Boa noite, Alexandre. Só para a gente fazer um resumão aqui desse caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Então, ontem, o perito criminal, o Alexandre Talhaferro, depôs a Polícia Federal, negou que tenha sido ele o autor do vazamento dessas mensagens. Lembrando que ontem o ministro Alexandre de Moraes apreendeu o novo celular do Eduardo Talhaferro. E aí, tem essa... Uma suspeita é que, no ano passado, o Talhaferro foi preso, acusado de violência doméstica. E aí, o cunhado teria entregue um aparelho celular ao delegado de polícia. E esse celular ficou, então, sob posse de um delegado por seis dias. E aí, uma suspeita é que alguém de dentro da delegacia teria vazado o conteúdo deste celular, que, segundo a defesa do Talhaferro, foi descartado. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes apreendeu um novo celular do Talhaferro. Agora, Alexandre, ficam dois aspectos bastante importantes aqui para a gente colocar na mesa para discussão. Primeiro, esse depoimento do Talhaferro ocorre no âmbito de um inquérito aberto a mando do ministro Alexandre de Moraes, que abriu aí uma verdadeira caça às bruxas, caçando o vazador das mensagens. E a grande questão é que pouco se fala, né, Alexandre, de investigar o que de fato ocorreu, a questão do conteúdo dessas mensagens. Muito boa noite, seja bem-vindo. Exatamente. É exatamente isso. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, Carlo, boa noite, Pioto. Olha só, está se jogando sobre os fatos em si, sobre a essência, uma cortina de ferro, como o Churchill denunciou lá pelas tantas, na Guerra Fria. Porque, olha, nas novelas policiais o suspeito era o mordono. Na traição, no marido traído, era o sofá. Agora parece que é o celular. Investiguem o celular, né? Investiguem o celular, prendam os celulares de sempre, lá do Casablanca. É isso que a gente está vendo. Qual é a essência disso? É o que continha o celular ou não, ou saiu de outra forma. Mas o fato é que as conversas cabulosas é que são a questão. Eu até achei estranho, pensei que os juízes envolvidos lá do gabinete, o perito criminal, que eu não sei o que estava fazendo num tribunal para fazer eleições, é que é o interessado. Opa, cadê meu celular? Jogo no lixo, descarto e tal, o celular chegou aqui, o celular contou tudo, e agora aparece na Folha de São Paulo. Essa é que é a essência. Esse era o método de trabalho no Poder Judiciário, na Corte Suprema e no Tribunal Superior Eleitoral, na última instância eleitoral. Era esse o método de trabalho. Olha, prendam os suspeitos de sempre. Tem muitos de Casablanca aí. Vamos achar alguma coisa contra a West. Olha, foi esse sujeito aqui que deu o endereço do hotel lá em Nova York e por aí vai. É isso que a gente quer saber, se é esse o método, se é assim que funciona. Se saiu do celular, se saiu da bola de cristal, de um drone que estava escutando. Mas o artigo 37 da Constituição diz que a administração pública está sob a publicidade, porque os servidores do público estão sujeitos ao escrutínio do público. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse certa vez que quem não quiser a sátira, a crítica, não quiser ser vaiado, enfim, vai, não creio que seja injúria. É uma manifestação de reprovação. Então não se meta no serviço público. É isso. No momento em que a pessoa aceita trabalhar no governo, fica sob o escrutínio da população, que é a origem do poder, em nome da qual a pessoa está lá trabalhando. Recebe uma incumbência. No caso do Supremo, não. Não é por voto, não é um mandato no tempo, é até a idade, chegar à idade de aposentadoria. Mas faz parte. E o interessante é isso, é saber se o método é esse. Se o método é esse, a gente já viu, essa é a ponta do iceberg. O que está aparecendo é a ponta do iceberg de 6 gigabytes. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. O que a gente tem observado desde ontem, com o depoimento do Talhaferro e também da ex-mulher, é um desvio de atenção para o que realmente importa, o conteúdo dessas mensagens e um método de trabalho empregado por integrantes do STF e também do Supremo. Boa noite. É exatamente isso, Paula. É o que o Alexandre estava falando, né? Vamos jogar o sofá fora. Boa noite, Paula. Mestre Alexandre Garcia, Carlo Cauti, Piotr. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, fechando a semana com a gente. Paula, o vazamento para essa democracia relativa no Brasil, o vazamento é mais grave do que o conteúdo. O conteúdo desnudou absolutamente todos envolvidos nessa barbárie jurídica, nessa insanidade jurídica, nesse hospício jurídico como queiram. E o problema, Paula, é que eles querem, como disse, um outro peão desse jogo aí, agora eles querem estancar a sangria com o Supremo e tudo. Essa frase acho que nunca coube tão bem num acontecimento recente, uma frase um pouco antiga nunca coube tão bem. Então, Paula, a questão agora é que eles devem estar incomodados, né? Sobre os tais 6 gigabytes, o que mais tem ali. Eles sabem o que tem ali. E se houve qualquer desvio, nada republicano, isso vai aparecer. Então, eles estão tentando estancar a sangria. Agora, Paula, é engraçado que não houve a mesma preocupação com o vazamento quando foi o vazamento das mensagens de procuradores da Lava Jato, mensagens que não foram periciadas, mensagens que ninguém sabe se foram editadas ou não, mas que foram usadas para descondenar Luiz Inácio Lula da Silva e colocá-lo de novo aí, de volta à cena do crime, como disse Geraldo Alckmin. Paula, 6 gigabytes é muita coisa. Então, eles devem estar bastante preocupados, porque se levarmos por base o que nós vimos até agora, em pouquíssimo tempo, duas semanas quase, já dava para tirar muita gente do poder. Imaginem os próximos capítulos. Bom, deixa eu seguir aqui com mais informações sobre uma nova reportagem da Folha. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, relacionou o vazamento das mensagens que mostram ilegalidades cometidas pelo próprio magistrado no Tribunal Superior Eleitoral a uma suposta organização criminosa. Moraes retirou o sigilo da investigação e afirmou que os responsáveis pelo vazamento tiveram como objetivo caçar os integrantes da Suprema Corte até fechá-la definitivamente. Ainda de acordo com o ministro, a suposta organização atua em uma rede de internautas que compartilham mensagens para derrubar o Estado de Direito no Brasil. Adalberto Pioto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Enquanto eu trazia essa informação aqui, a nossa produção exibia na tela trechos desse inquérito aberto, com a justificativa do ministro Alexandre de Moraes para abrir mais um inquérito agora para investigar o autor do vazamento dessas mensagens. O documento que embasou, então, a abertura desse inquérito para apurar o caso. Deixa eu trazer aqui, aspas, só para reforçar. O vazamento e a divulgação de mensagens particulares trocadas entre servidores dos referidos tribunais se revelam como novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas. Fecho aspas, palavras aí do ministro Alexandre de Moraes para justificar a abertura desse inquérito. Boa noite, Paula. Caute, boa noite. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana, a todos vocês que nos acompanham, possível organização criminosa, possível. E quais são as evidências? Esse é o ponto. Ele abriu sigilo nessa questão. Bom, eu não vou reproduzir aqui, o Alexandre já fez com propriedade, a Ana também. Nada disso apaga o fato principal. Mas vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto, vamos andar num ponto adiante. Qual é a resposta do Supremo em relação a todas as ilegalidades que ele tem cometido? Ou, a começar do primeiro, do pecado capital, ou melhor, do pecado original, melhor dizendo, lá da abertura do inquérito das fake news, que gerou todo esse mar de ilegalidade, de insegurança jurídica, de imprevisibilidade jurídica. Bom, hoje não se tem nenhuma certeza acerca de absolutamente nada na lei, porque nós estamos num país subjúdice. Um juiz decide o que ele acha que tem que ser. E dá um cumpra-se, para usar uma expressão do judiciário. E cumpra-se e não reclame. Se reclamar, entra no inquérito. A questão, não tem organização, a tese começa a ser tão mirabolante quanto o tal do golpe do algodão doce no dia 8 de janeiro. O ministro vê uma coisa, ele, na grande eloquência dele, vai lá e aumenta a tese dele. Como ele tem esse poder do juiz único, agindo monocraticamente em tudo, e cumpra-se, 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 até outro dia ia para o inquérito sigiloso. Aliás, tem muita gente que está ainda lá no inquérito sigiloso. Esse inquérito não termina nunca. Você tem um país sob temor, e um país sob temor não é um país da democracia, é um país de ditadura. Temor não existe na democracia, porque a democracia prevê as leis. As leis estão todas claras. Você sabe até onde vai o seu direito, onde começa o seu dever, e onde você vai ter que pagar, e como vai ter que pagar, se considerado culpado for, desde que o devido processo legal seja obedecido. Com direito à ampla defesa. Ninguém tem garantia disso. Então, nós não estamos numa democracia. E nós não estamos numa democracia, talvez sim por omissão do Congresso Nacional, que permitiu que isso chegasse a esse ponto, por boa parte da imprensa que simplesmente ignorou o fato porque achou graça na censura. Chegamos ao ponto de jornalista defender censura de outros colegas. Bom, são excrescências, mas enfim, vamos lá. O mundo jurídico, boa parte dele também silenciou-se, e claro, o autor de tudo isso. As decisões monocráticas, e às vezes também referendadas no pleno do Supremo Tribunal Federal. Aí chegamos ao ponto de origem que você me pergunta. Temos agora o ministro achando que é uma organização criminosa para acabar com o Supremo. Não, nós é que estamos defendendo o Supremo aqui, diariamente, publicamente. Só que nós queremos o Supremo que está escrito na Constituição, porque eu, como cidadão brasileiro, me permita aqui, quase um desabafo, porque a gente fala disso todo dia, eu não tenho autoridade para derrubar a Constituição, muito pelo contrário, eu quero defendê-la. E lá está escrito como deve ser o Supremo Tribunal Federal, como deve ser a atuação de um juiz. É tudo isso que está sendo rasgado por quem? Por quem deveria zelar e cuidar da Constituição como autoridade constituída, que são os 11 juízes do Supremo. Daí vem a ideia de que não, há uma organização. Há organização onde? Olha que o espelho pode dar resposta. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. O bambu está gemendo em Brasília. Desespero total. É pânico. Quando você está tentando distorcer os fatos, cara, espera aí. Ao invés de quererem investigar o cara que é acusado nas provas, está aí, não é nem acusado, está aí as provas. Fulano mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, usurpou do poder, usou o seu cargo para perseguir pessoas. Não, os caras estão investigando quem vazou a verdade. Quem vazou a verdade é contra a dona Cracia. Quem mostrou a verdade para o povo brasileiro está tentando contra o Estado da dona Cracia do seu direito. Ah, que conversinha, hein? Será que essas pessoas acham que tem mesmo otário em todo o lado do Brasil? Não é possível, bicho. Não é possível que eles acham que o bigode fez um bonequinho do bigode e falou que o Willa Musque o Willa Musque quer colocar o seu fuguete na Venezuela para tomar a vinh... Ai, ai, ai. Será que esses caras acham que tem criança de 3 anos para acreditar numa... Um negócio desse tem que ser uma criança de 3 anos? E olha lá ainda. Ah, o bigode vai dar o peteleco. Aí o cara usa a Bíblia e uma cruz. Todo mundo sabe que você não... não sabe nada, cara. Pode... É que o que o cara vê? Tanto de... gente canalha que se diz pastor né, pá, ó. Muito, 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 muito. Você vai nas outras plataformas aqui, ó. Tico Teco. Tico Teco aqui. Olha lá os caras fazendo live pra você entrar na cobertura espiritual dele. Aí você tem que entrar no grupinho dele. E, ó. Tico Teco. O tanto de Bobó cheira cheira que acredita. E levanta a mão. E homem de Dê. Puxa, gente. É por causa dessa. É por causa dessas e outras que o Brasil vai de mal a pior. O povo acredita em Papai Noel. O povo acredita em Coelhinho da Páscoa. A Fada do Dente. Pelo amor, cara Custa ler a Bíblia Quase que eu xinguei Quase que eu xinguei aqui Sem noção, né? Custa ler Lê, para de dar moral pra esses caras Porque aí a pessoa acaba acreditando No bigode que dá o peteleco O cara pega a Bíblia, pega uma cruz E fala que deu o peteleco de Deus O cara que mata as pessoas Ai, eu não entendo Não entendo Não consigo entender A gente, né? A gente, porque em alguma coisa Também eu devo Sei lá Eu acredito que eu devo acreditar Em alguma coisa sem noção também Porque não é possível, né? Tá no nosso DNA em acreditar Em fanfarrões e eu devo acreditar Em alguma coisa também, né? Às vezes eu tenho um olho aberto pra uma coisa E acredito em outra coisa que alguém vai lá E fala, não, não, Bruno Não é assim Aí eu, é assim Não é Porque não é possível, gente Não faz sentido Cair nas lábias desses caras aí Não faz sentido Será que tem gente que cai Que o poderoso chefão está certo É investigar quem está mostrando as provas Reais Que ele já devia ser empichado Segundo essas provas E aí ele fala que essas pessoas estão querendo derrubar A instituição A instituição Ninguém falou nada em derrubar a instituição As pessoas querem tirar A doença que está lá dentro Ninguém é contra Porque já pensou se você tira Aí acabou o país, gente Se você tira, acabou Qualquer um vai lá e domina tudo Ninguém quer que tira Quer tirar a doença Todo mundo quer que a doença Que está lá na instituição Saia Para que a instituição seja curada Saudável Novamente Entendeu? É que todo mundo quer Que a doença saia E todo mundo sabe Quem é a doença hoje, né?